Eu já vou começar com a foto do Valpeta, gente, porque olha esse cabelo Parece que ele passou um cortador de grama aqui em cima, só deixou a lateral, olha Olha o bigode dele, gente E além desse corte maravilhoso, ele ainda nos brindou com a maior cena sem noção de todos os tempos Que foi sair rolando na rampa do Planalto Central depois que o Brasil ganhou a Copa de 2002, gente Então pra quem não lembra, gente, ele passou, foi a notícia do ano, gente O Valpeta rolando naquela rampa A Super City também colocou aqui na lateral, tá? Tipo, cor sim, cor não, cor sim, cor não, cor sim, cor não, cor sim Pog, pó, 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 pó Fala, gente, pó, pó, gba Isso deixou o negócio bem na onça Gente, olha o Vidal Parece aquelas minas que, tipo, na hora que ela vai ver os boys, sabe? Aí ela depila a Cheroline, deixa só o risquinho do sentido obrigatório Misericórdia Aí, vocês não vão acreditar, mano É pra cair o cu da bunda, porque olha isso aqui Como que isso vira isso, gente? Agora eu bava pra ele fazer coisa Que que isso? Mano, que porra Próximo jogador Gente, eu tô tentando Oi, meu Deus, tô batendo no meu corpo Gente, eu tô tentando evoluir, mas as pessoas não colaboram Que porra Próximo jogador é o Marinho Gente, eu gosto muito dele Eu acho ele muito fofinho Nos dias atuais, ele tá com o cabelo super despojado Super na moto Super fofo Super... Ali está, é o Taribueste Eu acho que ele é jogador Não tenho certeza Se vocês que manjam aí mais de futebol Coloca aqui se ele é jogador, ele é jogador Ou ele jogador Ele vinha com essas trancinhas verdes Que era pra combinar com o uniforme Mas assim, o dele não é feio não É esquisito Não achei feio não Achei até que... Da hora Ainda verde da cor do palmeira Uhul Gente, parecia um chumaço de miojo aqui Vamos usar a variante dele Que é o cabelo rosa Você fala que tem um monte de cabelo Que já lançou também Que se eu for colocar aqui no vídeo Eu vou precisar de mais três vídeos Só pra falar do cabelo do Neymar, né? Vamos deixar de falar do Ronaldo Fenômeno, né, gente? Porque ele lançou a braba do Topete Cascão Na Copa de 2002 Que é aonde você via Você via a molecada usando essa porra desse cabelo, gente E não era só a molecada, não É a véia também E o Richard também já fez um corte Idêntico ao do Ronaldo Fenômeno Também que pra mim ele pode colocar Dá uma pioca na cabeça Aí ele trazendo a taça Ele pode fazer o que ele quiser No cabelo Não podemos deixar de falar Da lenda Da elite Ele é o cara Um dos melhores jogadores que já existiu O colombiano Valderrama Gente, o cara era um ícone no futebol O cara jogava pra caralho Mas o que ele tinha de bola no pé Ele tinha que ser cabelo Que parecia ele tinha acabado de levar um choque, mano Normalmente os outros jogadores Eles usam o cabelo Pra ser aquela marca registrada Daquela determinada da Pra ele chamar mais atenção Então ele entra em campo Tem um monte de jogadores Quem vai chamar atenção É aquele determinado jogador Por causa do cabelo O Valderrama, gente Até nos dias de hoje O bichinho já tá velhinho E até os dias de hoje Ele usa esse cabelo Gente, o cara é pobre E se faltou algum outro jogador nessa lista Deixa aqui nos comentários Que quem sabe eu faço uma parte 2 desse vídeo Falando dos cabelos super estilosos dos jogadores de futebol Pra convidar vocês pra conhecer o meu Instagram Que lá, além de memes Eu também coloco o meu trabalho artístico, né gente? E para mais conteúdos como esse Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Se você não é inscrito Deixa aquele super like Que você vai me ajudar Então é isso Eu não me despedindo de vocês E espero encontrar vocês no próximo vídeo Tchau